Atendendo o que ficou definido no Colégio de Líderes, junto com o Presidente da Câmara, o PT vai começar hoje a indicar os seus integrantes para as CPIs. Nós estamos agora anunciando o nosso time que vai trabalhar na CPI do MST. Infelizmente, não é a primeira vez, já houveram várias CPIs aqui, que, de forma equivocada, cruel e injusta, tentam manchar a honra de um movimento que tem uma história de organização da luta pela reforma agrária, pelo direito à terra. E há aqui os nomes dos deputados Padre João, que está aqui junto comigo, que é lá de Minas Gerais. Deputado Nilton Tato, que é de São Paulo, está aqui também participando. Deputado Valmira Assunção, que está aqui também. Deputado Paulão, que Valmira Assunção é da Bahia, o Paulão é lá de Alagoas. A nossa deputada Gleice Hoffman, que é do Paraná. O deputado João Daniel, que é de Sergipe. Deputado Marcon, do Rio Grande do Sul. E a deputada Camila Jara, que está aqui ao meu lado, do Mato Grosso do Sul. São nomes qualificados, experientes, que conhecem a realidade do país. E a deputada Gleice Hoffman, que é do Paraná, 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 que é do Paraná.